em relação à produção de determinado produto. Aqui os impactos da Revolução Industrial. As mudanças que a Revolução Industrial promoveram. Dentre as mudanças, podemos citar o crescimento da população mundial. De acordo com os historiadores, nos primeiros 100 anos da Revolução Industrial, a população mundial saltou de 600 milhões para 1,2 bilhão de habitantes. Na Grã-Bretanha, área que compreende a Inglaterra, país de Gaza e a Escócia, esse aumento se deu três vezes a mais no resto do mundo. E a que se deve esse aumento populacional? Sobretudo, as melhorias de técnicas ocorridas na agricultura e ao desenvolvimento da medicina. Ou seja, muitos inventos criados no século XVIII auxiliaram o campo, melhoraram a produção de alimentos. Também foram inventadas algumas vacinas que imunizavam a população de várias pandemias, epidemias que assolavam a população naquela época. E isso acabou contribuindo para o aumento da longevidade das pessoas e se alimentando melhor e vivendo mais tempos. Isso favoreceu o crescimento populacional. Segundo ponto, crescimento de transporte terrestre. Em meados do século XIX, a partir dos anos de 1800, as ferrovias e o trem já tinham uma importância enorme na Europa e nos Estados Unidos. Essas ferrovias, o transporte ferroviário, facilitava a união de habitantes do campo aos habitantes da cidade. Diminuía também o tempo de uma viagem de uma cidade para outra, além de agilizar o transporte de alimentos, contribuindo para evitar as crises de fome que atingiam os europeus com frequência. Então, o escoamento da produção do campo foi facilitado com o aumento dessas ferrovias e da invenção dos meios de transporte da locomotiva a vapor, certo? Contribuindo para melhorar a circulação de pessoas e mercadoria. Terceiro ponto, desenvolvimento do transporte por rios e mares. Diante do custo do transporte terrestre, o transporte ferroviário, então os europeus também se voltaram para o transporte por meio de rios e mares. No caso da Inglaterra, os habitantes de lá e também os habitantes da França foram os primeiros a construir canais unindo cidades fabrílicas, ou seja, canais do mar até uma cidade para facilitar e encurtar o caminho. A ligação entre a França e a Inglaterra por meio desses canais marítimos se fazia em navios a vapor. E aqui nós temos a parte final, as migrações que ocorreram no século XIX. Entre 1850 e 1880, 22 milhões de pessoas saíram da Europa em busca de uma vida melhor em outros continentes. As pessoas foram buscar enriquecer e melhorar a sua vida nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Muitos chegaram também aqui ao Brasil, como é o caso de italianos, portugueses, espanhóis, que também vieram ao Brasil em busca de uma vida melhor. E chegando a esses continentes, os europeus torceram consigo, seus costumes, a sua culinária, técnicas, linguagens, que tornaram parte também da cultura dos lugares onde eles passaram a viver. Ou seja, houve um enriquecimento da cultura local com a chegada desses europeus a outros continentes e a outros países do mundo. Impactos da Revolução Industrial. Aqui nós temos imagem do filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, que mostra os impactos que a industrialização provocou na sociedade do século XVIII e século XIX. Crescimento da população, crescimento da produção, como já citamos, o aumento do consumo, as pessoas passaram a consumir produtos de maior qualidade e produtos que eram fabricados com mais rapidez. Houve também o desenvolvimento do transporte, como nós já citamos, o trem e o barco a vapor. E o aumento crescente da circulação de pessoas, a troca cultural e as trocas comerciais, elas aumentaram bastante a partir dessas grandes invenções que revolucionaram o mundo a partir do século XVIII e XIX. As pessoas, então, se tornaram mais apressadas, porque queriam negociar, queriam vender, comprar e ter mais agilidade. E foi nesse tempo também que surgiram expressões como ganhar tempo, ganhar tempo, tempo é dinheiro, porque quando uma máquina ficava parada em uma fábrica quebrada durante 30 minutos ou uma hora, aquele capitalista deixava de fabricar uma determinada quantidade de produtos, ocasionando prejuízos futuros. O tempo da fábrica, a importância da utilização do relógio nas fábricas. Neste período, o relógio passou a ser fundamental com o advento da fábrica e do trabalho assalariado, porque a necessidade de controlar o tempo, o trabalhador precisava saber quanto tempo ele levava para fabricar determinado produto. Então, o relógio passou a ser uma necessidade, tanto dentro como fora das fábricas e foi sendo adquirido por um número maior de pessoas. Observe que até o século XIX, o relógio era um acessório usado somente pelos milionários, mas a partir do advento da fábrica, ele passou a ser um acessório necessário. Então, a Revolução Industrial, ela obrigou as pessoas a usar o relógio para controlar melhor o tempo e organizar melhor suas tarefas cotidianas. Então, o tempo passou a ser um bem precioso naquela época e não por acaso surgiram expressões, como eu já citei anteriormente, como perder tempo, ganhar tempo, economizar tempo e etc. Onde as pessoas passaram a se guiar pelo tempo da fábrica e não mais pelo tempo da natureza, como se fazia nos tempos anteriores. E aqui, né, vamos finalizar aqui a nossa aula a respeito do capítulo 3, Revolução Industrial, aula para os alunos do oitavo ano. Bom estudo a todos! Bom estudo a todos! Bom estudo a todos! Vamos finalizar aqui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.